Quais os principais desafios que Luiz Inácio Lula da Silva vai enfrentar no seu terceiro mandato como presidente do Brasil? Um dos trunfos de Lula na reta final da campanha foi receber o apoio de um vasto grupo. Esses aliados incluem antigos críticos que se uniram menos em favor do ex-presidente e mais contra o que alertavam como uma ameaça à democracia com Jair Bolsonaro. Essa mesma frente ampla que ajudou na eleição de Lula pode acabar sendo em trave na hora de governar. Isso porque são aliados com interesses muito diversos. Lula deve ser pressionado, por exemplo, a escolher um ministro da economia mais liberal pela ala de centro e centro-direita de seus apoiadores. Entre os que devem fazer coro nesse sentido estão o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, Simone Tebet e Henrique Meirelles. Ao mesmo tempo, integrantes da cúpula do PT querem um ministro mais alinhado com as ideias do partido e sugerem nomes como Aloysio Mercadante e Alexandre Padilha. Lula tem agora também o desafio de enfrentar o antipetismo e uma forte oposição dos apoiadores mais fiéis de Bolsonaro. Ele assume um país dividido em que quase metade da população tem visões bastante diferentes da outra metade, convivendo nem sempre de forma pacífica. Na campanha, houve morte de eleitores após discussão sobre voto. Tivemos também relatos de perseguição de pastores a evangélicos que não concordavam com a pressão das suas igrejas por apoio a Bolsonaro. Ouvimos também casos de intimidação por parte de patrões. Foram episódios que mostraram a que nível essas divergências podem chegar. Outro desafio de Lula vai ser negociar com o Congresso Nacional de maioria bolsonarista, ou tentar atrair para sua base de apoio políticos que hoje apoiam Bolsonaro. O PL, partido do presidente, conseguiu eleger as maiores bancadas na Câmara e no Senado. E Bolsonaro conta com aliados importantes de outros partidos que podem tornar a vida do próximo presidente bastante complicada. Segundo o historiador e cientista político Luiz Felipe de Alencastro, o bolsonarismo se enraizou na sociedade brasileira de tal maneira que, apesar da vitória, Lula vai enfrentar o que ele está chamando de terceiro turno diante de um congresso hostil ao seu governo. Lula vai ter ainda que encontrar maneiras de dialogar com grupos que se alinharam a Bolsonaro e que representam parcela importante da população, como agronegócio, policiais e forças armadas. Música Música Música